O que você acha, uma visão minha, essa questão de intercalar matérias? Eu vejo que o iniciante, normalmente, ele precisa de mais quebra ali, sabe? De mudar de uma matéria para outra, porque normalmente ele fica cansado muito rápido. E aí depende também da matéria, do nível de dificuldade dele, tem um monte de coisa nessa personalização. Só que eu percebo exatamente isso que você falou. O cara que vai avançando, a menina que vai avançando, ele tem a necessidade de ficar mais em contato com algumas matérias, para não quebrar esse flow. Só que em algumas matérias que a pessoa tem muita dificuldade, dificilmente ela vai conseguir ficar ali mais do que uma hora. Então eu sempre falo para a pessoa, pô, tenta ter esse feeling, sabe? Tipo, igual você falou, a pessoa está indo bem em matemática, está aguentando, continua. Dá uma olhada. Eu sempre faço cronograma por semana, com o total que a pessoa tem que estudar na semana. E aí ela divide do jeito que ela achar melhor ali dentro de cada matéria. Como que você vê isso? Você vê que o iniciante, até pelo padrão da escolinha, a gente foi ensinado na escolinha a ter blocos de 45 minutos. Você percebe que o iniciante tem mais essa necessidade, com o tempo ele começa a evoluir? Ou você já fala para o iniciante, já no começo, já aumentar a carga horária de cada matéria? O que você recomenda para o iniciante em relação a isso? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi na prática também, né? Que pelo menos deu certo para mim. E hoje eu falo para os meus alunos tentarem fazer dessa forma, que eu acredito que vai acabar ajudando bastante, né? Eu sempre tive muita dificuldade em português, muita mesmo. Eu também. E eu não gosto. Você vem falar aqui, ah, oração subordinada, subjetiva, não sei o que, adverbial. Eu falo, cara, o que é isso, né? E eu tinha muita dificuldade mesmo. Então, eu peguei e falei, olha, quer saber? Eu tenho que focar um pouco mais nessa, porque português todo concurso tem, então não tem como fugir, né? E muitas pessoas não estudam português, né? A pessoa, ah, português, é... Português elimina muita gente em concurso. Até em matemática, né? Porque o pessoal não consegue interpretar o enunciado, né? Exatamente. E matemática tem muito disso daí, né? Então, eu peguei e eu fiz de que forma, né? No começo, eu fiz mais ou menos igual você estava falando. Eu estudava, por exemplo, ah, vou estudar aqui uma hora, uma hora e meia português. E aí, chegava o momento que minha mente fritava, né? Fala, pô, não aguento mais. Não quero mais saber de oração subordinada que chega, né? Quero saber onde que bota crase, esses negócios, larga a mão. Aí, eu me gravo, né? Aí, eu ia lá e pegava uma matéria que eu tinha mais afinidade. Então, por exemplo, ah, peguei essa aqui que eu não gosto muito, me dediquei o máximo que eu consegui, mas eu ainda tenho tempo para estudar hoje. Ainda estou tranquilo, vi que não cheguei no meu limite máximo e tal. Aí, eu ia estudar uma matéria, por exemplo, igual eu, na parte de conhecimentos bancários, gosto de mercado financeiro, tá? Eu ia estudar mercado financeiro. Então, não era uma coisa difícil, assim. Ali você fica o dia inteiro estudando numa boa, né? Exatamente. Então, eu me dedicava mais a essas matérias que eu tinha mais dificuldade, né? No início, até chegar a um ponto que, na hora que eu já tinha feito esse leque de opções, então, pô, já avancei um pouco aqui em conhecimentos bancários, avancei em matemática, avancei em português. Aí, eu começava a definir uma matéria para eu estudar no dia, né? Eu costumava estudar de três, quatro horas por dia, quando eu estava trabalhando no IBGE, né? Só que quando eu estava na época do mestrado e eu tinha tempo, porque no primeiro ano você só estuda, e no segundo ano você faz a dissertação, então, praticamente, você fica em casa escrevendo. Então, eu estudava dez, doze horas por dia. Eu conseguia. Rapaz, eu tentei fazer isso uma vez também e quebrei. Você conseguiu? Quanto tempo você conseguiu manter isso? Um ano, só que isso me... Pô, eu fiquei um mês e buguei, cara. Eu já gravei um vídeo disso daqui, porque eu passei num concurso cara difícil, eu não esperava que ia passar, assim, para a segunda fase. Aí, eu tirei férias para estudar. Eu fiquei uns 20 dias assim, eu estava parecendo um zumbi na prova, que você ficou um ano, assim, como é que foi? Então, eu tenho uma dor que me acompanha até hoje. Eu comecei a tomar remedinho depois, eu acho que foi muito por causa disso, sabe? Porque eu ficava tanto tempo, assim, abaixado, lendo, né? Que aí, está até hoje. Acho que tenho seis, sete anos aqui, eu estou até fazendo umas liberações meio faciais para ver se resolve. Mas, enfim, não significa que para você conseguir passar, você precisa fazer isso. É porque eu, na época, e eu deixo muito bem claro para a pessoa entender também, eu ficava em casa o dia inteiro. Eu não precisava trabalhar. O meu trabalho era estudar, né? Então, eu só tinha que escrever a tese, a dissertação, perdão, e chega um momento que você cansou de escrever. Aí, eu ia ler livro, eu ia estudar. Então, eu conseguia avançar muito bem nas matérias, assim. Então, eu pegava um dia, ah, eu quero estudar português. Eu estudava português a manhã toda. Ah, não aguento mais português. Aí, à tarde, eu li um livro de economia, alguma coisinha assim, entendeu? Então, eu consegui fazer, mas eu não tinha nenhuma outra preocupação. Não tinha preocupação com cuidar de casa, né? Porque, na época, eu morava com minha mãe também. Então, eu sei que tem gente que tem filho. Tem gente que vai trabalhar o dia inteiro. Então, assim, não é só dessa forma também que você vai conseguir passar. Então, o Ilian só passou porque ficou, não.